Vida longa e próspera! E aí, terráqueo, tudo bem com você? Eu sou o Nelson Assad e seja muito bem-vindo ao canal Imagine Mais! No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o segundo maior acelerador de elétrons do planeta que foi inaugurado aqui no Brasil. Se você acha que o Brasil é um país atrasado na área científica, você está completamente enganado. No vídeo de hoje eu vou falar para você sobre o grande acelerador de elétrons que foi inaugurado aqui no Brasil. Para você ter uma ideia, um acelerador de elétrons de quarta geração só existem dois no mundo e um deles foi inaugurado aqui no nosso país. Mas antes de eu falar para você sobre os detalhes desse equipamento científico, eu quero pedir para você se inscrever aqui no canal e marcar o sininho das notificações. Toda semana tem vídeo novo, vídeo sobre curiosidades e vídeo sobre experiências. Então se você ainda não é inscrito, se inscreva já! É com muita alegria que eu faço esse vídeo de hoje para falar para você que o Brasil inaugurou o segundo maior acelerador de elétrons do planeta. Esse equipamento chamado Sirius está localizado na cidade de Campinas, no interior de São Paulo. E é quase do tamanho do Maracanã. O governo brasileiro investiu mais de 1,7 bilhões de reais para construir esse laboratório de pesquisa extremamente avançado. Esse laboratório Sirius colocou o Brasil na linha de frente da tecnologia de luz sincrotron. O que é essa luz sincrotron? Essa luz sincrotron é uma luz capaz de exibir a estrutura atômica e molecular de qualquer substância, de qualquer material. Esse acelerador de elétrons, ao contrário do acelerador de partículas, ele cria uma luz fortíssima. E essa luz consegue penetrar na estrutura atômica e molecular de qualquer material, exibindo a sua composição em tempo real. Isso é extremamente importante para a área científica, em várias áreas diferentes. A área da biologia, a área de estudo de materiais, a área da nanotecnologia, várias áreas do conhecimento científico serão beneficiadas por esse laboratório de luz. Para você ter uma ideia de quão importante é isso para o Brasil, vários países ao redor do mundo já firmaram um contrato para poder utilizar esse laboratório. É produzida uma luz fortíssima no interior dos anéis, e essa luz é dividida em várias linhas de pesquisa. Então, cada país pode usar uma linha de pesquisa e utilizar dessa luz para poder descobrir como é o funcionamento atômico ou molecular de determinada substância. O nosso país vai se beneficiar muito, mais do que os outros. Além do incentivo governamental para manter esse laboratório funcionando, a nossa ciência vai dar um salto enorme. Imagina o seguinte, existe um pesquisador que está tentando descobrir um remédio para curar o câncer. Só que, porém, para isso ele precisa saber como que o remédio age na molécula, na célula cancerígena. Então, através desse laboratório do Sirius, ele vai poder estudar em tempo real o efeito do remédio em cima das células do câncer. Ele vai poder enxergar o remédio agindo em cima da célula do câncer, aperfeiçoando o remédio que ele está desenvolvendo. Dentro da área de nanotecnologia, os pesquisadores vão poder desenvolver microrobôs, microcápsulas de medicamento, e tudo na área de microscopia, na área microscópica. É possível também estudar o desenvolvimento de novos combustíveis e outras tantas aplicações que esse laboratório Sirius vai proporcionar aos pesquisadores. Então, essa é uma notícia que merece ser compartilhada. É uma notícia extremamente boa, que coloca o nosso país aí no topo do topo da tecnologia científica. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Compartilhe ele com seus amigos. Se você ainda não for inscrito, se inscreva e marque o sininho das notificações. Eu desejo para você uma vida longa e próspera, e até mais. Tchau!